Pessoal, então voltando aqui para a parte 3 da Ilha Reino Unido Desafio Modo Jurássico. Então vamos lá. Voltamos. Estamos com duas horas de mapa. Duas estrelas, ponto 3. Quase duas e meia estrelas, né? Então eu estou fazendo aqui nos fósseis o Apatossauro, que é o que nós pretendemos então fazer na próxima. Núcleo de pesquisa, temos que abrir isso daqui. 35. Show de bola. Doença contraída. Vai lá arrumar, vai lá ver. Beleza. Só deixa eu fazer um negocinho aqui, gente. Só um minutinho. Obrigado. Amém. Voltamos. Só para deixar o celular carregando aí. Peço desculpa aí para quem fica aí vendo a gente, acompanhando a gente. E perdeu esses segundinhos aí a marcha. Mas vamos lá. Voltamos aqui. Foco de raiva foi retirado. Centro de incubação. Vamos ver se tem mais uma melhoria aqui. Já vamos fazer essa melhoria também. Descontente. Pesquisa mais barata. Flexível. Já vamos colocar ele para descansar. Descansar, descansar. Algum cientista novo. Incubação mais rápida. Salário. Genética. Domínio. Genética. Salário. Extração mais rápida. Olha, isso aqui seria interessante. Extração mais rápida. Eu acredito que... Pois então. Não, acho que isso aqui seria melhor. Faço uma melhoria. Um, dois, três, quatro. Temos ainda algum treinamento ou não? O nosso lucro está baixo. Esse é o meu receio. Mas acho que fazendo agora esse dinossauro aqui. A gente já vai ter uma boa melhorada aí nas nossas receitas. Vamos fazer aonde? Se eu faço para cá, consigo encaminhar esses dinossauros para outro campo. Vou trazer para as bandas de carro. Pois então. Agora eu estou numa sinuca. O que mais que eu vou fazer aqui? O que mais que eu vou fazer aqui? Só que aí eu jogo lá. A gente tem que pensar nas coisas, né gente? Deixa eu ver aqui. Eu vou melhorar essa parte de infraestrutura aqui. Vai ficar os grandes aqui. Posso estar dando uma juntada nessa parte aqui. Isso aqui dá para passar para outro lugar. Dá para a gente colocar aqui. Tá. Então é isso que eu vou fazer. Eles vão perder um pouco de espaço. Mas vai ser aqui. Deixa eu só ver se eu não prejudiquei eles. Folha baixa. Tá. Então vamos colocar aqui mais folha baixa. Não quero prejudicar eles. Fechou. Deu certo. Nossa próxima pesquisa já está passando. Melhorias no centro de incubação. Beleza. Show de bola. Equipamento avançado. Temos mais uma melhoria a ser feita. Crescimento. Pesquisa mais barata. Incubação. Tá. Vamos deixar aí. Deixa eles descansarem aí. Enquanto isso. Qual é o nosso lucro? Tá. Baixa o nosso lucro. Temos que dar uma melhorada aqui. Como é que está a nossa parte aqui. Tá. Deixa eu ver a nossa árvore aqui de incubação. Qual é o dinossauro que tem uma atratividade mais alta? A gente pode colocar os dinossauros carnívoros também, né? Giganotossauro. Gigante. Espinossauro. Herreirassauro. Conodonte. E gersauro 218. Terrisinossauro. Tiranossauro. Nós podemos investir nos carnívoros também, né gente? É isso que eu estou querendo ver aqui. E eu acho que é isso que nós vamos fazer. Investir nos carnívoros. Porque os carnívoros ocupam menos espaço, gente. Eles são mais agressivos, porém, eles ocupam menos espaço. Para mim está criando apatossauro. Beleza. Show de bola. Bonito. Mas é um dinossauro que ocupa muito espaço. Eu até vou fazer ele. Porque logo, logo algum desses daqui vai morrer, né? Então eu posso estar fazendo ele. Deixa só a gente acabar de fazer a incubação aí. Ah, as pesquisas, desculpa. Depois já vamos ver essa parte aí. Guarda florestal. Guarda florestal. Anhos melhorados. Eficiência melhorada. Beleza. Tem mais algum carnívoro que vai sair ali. Carnotauro. Carnotauro e o outro aí. Ceratossauro. Vamos ver aqui. Vamos lá. Ceratossauro. 201. 300. Vamos fazer o Carnotauro, então. Já vamos começar a fazer as expedições. Eu acho que eu nem vou fazer o apatossauro, não. Eu já vou atrás dessas pesquisas desses dinossauros aqui. Tá. Primeira expedição. Apatossauro. Apatossauro. Gosta de Ornidon. O Androssauro. Teria para estar jogando, né? Folha alta e folha baixa. Floresta. Ah, vou fazer ele. Tem alguma coisa de ruim aqui nele que a gente precisa saber. Metabolismo. Apetite alto. Vamos fazer assim mesmo. Vamos fazer assim mesmo. Jogamos eles pra cá. Show de bola. Piscicultura. Tchau. Tchau. Muito bom, deu certo. Já vamos montar aqui. O bom é que isso daqui já vai dar uma subida no nosso lucro. Quero só fazer aqui. Se eu faço assim eu consigo estar expandindo depois. Para as laterais. Não, deixa assim. Vamos lá Carnotauro. Descansar. E depois a gente vai precisar de atrações né. Vou ter que colocar aqui. Ganho do ganho. Pode ser, não tem problema nenhum. Abrigo, banheiro, transporte, comida. Beleza. Ceratossauro. Beleza. Beleza, pura. Já vamos subir para duas estrelas e meia tranquilo. Só jogar os dois aqui. Isso aqui sobe. O lucro vai aumentar. E fechou. É isso aí. Vai dar tudo certo. Pararararam. Vamos colocar. Enquanto isso. Uma quantidade de água. Vamos lá. Vamos liberar por cima. Tudo certo. Não. Tempeirado. 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 Já coloca para descansar, descansar. Beleza. Vamos colocar isso aí para fazer pesquisa. A principal preocupação. Eles são o futuro projetado do passado. E você está ajudando a fazer isso acontecer. Lembre-se disso. Entrega concluída. Esse espécime enorme se chama Apatossauro. Em folha alta. Um animal impressionante que consegue intimidar até o mais determinado dos predadores. As vantagens evolutivas do Apatossauro são seu tamanho e seu comportamento. A espécie lhe foi transportada. O espécie lhe foi transportado. Já vai chapar aqui de gente, já, já. Já chegamos a 2,5. Para cima para assim bendito. Energia. Grande. Então só mais um pouquinho. Compre justiça de um lado sujeito. Misturação mais rápida. Misturação mais rápida. Deixa eu só colocar aqui, unidade 2 e unidade 2, tá, e o outro aqui. Beleza. Precisamos de mais um hotel. Só para aumentar a nossa arrecadação aqui, né gente. A gente precisa ter um dinheirinho extra aqui. Alojamento, transportes, agora nós podemos fazer umas pesquisas melhores aqui. Vamos colocar um pouquinho mais de folha alta. Trovoada. Vamos salvar o jogo para não ter nenhum tipo de problema. Beleza. Pura. Carnotauro já foi. Foi. Ceratossauro. Vamos fazer o Ceratossauro também aqui, expedições mais baratas. Influência positiva. Perder. Não tem problema. Extração. Vamos lá. Vamos ouvir o ziehen Alanceu. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá... Corquitinho... Animal selvagem dentro da construção. Chance de perder. Sabotado. Não tem problema. Você gosta de ler? Quer encarar algo novo? Então esse objetivo foi feito pra você. Quando construímos coisas grandes, edificamos nós mesmos. Pode fechar. Está sendo consertado. Precisa de conserto. Show de bola. Vamos lá que eu quero os fósseis aqui dentro. Pronto. Fechou. Temos mais alguma expedição boa a ser feita ou não? Não, então deixa. Atratividade. Deixa eu só ver quantas pessoas nós temos aqui. Temos que melhorar a parte do transporte. Este cercado eu quero melhorar. Posso fazer alguma melhoria neles ou não? Não. Então vamos colocar pesquisa mais barata. Quatro e quatro. Vamos ver aqui. Não. Não. Ainda não deu. Ainda não deu. O que está aqui, né? Vamos mandar embora. Quero ver o que tem aqui. Pesquisa mais barata. Influência positiva. Expedições mais rápidas. Motivação. Salário. Pesquisa mais rápida. Síntese. Síntese. Expedições. Nível 2. Expedições mais rápidas. Deixe. Deixe assim. 142. Carnotauro. Areia. Tem alguma modificação que ele é bravo aqui. Opa! Subiu lá! Não era para ter feito isso. Agora foi. Precisamos um pouquinho mais de floresta Com quem que ele se dá bem aqui? Ceratopsídio Adro Adro Deixa eu ver se é o nosso amiguinho aqui Pachycefalossaurídeo Só não gosto de ceratossauro Mas antes eu tiraria eles né Gosto de saurópodes A vantagem desse aqui É que ele come a mesma coisa Folha baixa que é a coisa que eu já tenho E abro esse caminho Vamos ver o que vai dar Beleza Agressivo Humilde Em forma Humilde Afeta todo o território se for um alfa Uma ameaça Colocar os dois aí Depois eu faço mais se precisar Tendo pegar o espécime Há caminho para pegar o espécime Vamos retirar o espécime Pachycefalossaurídeo Pachycefalossaurídeo Acho que esses daqui O pachycefalossaurídeo né Eu não lembro Eles se dão Se eles se dão Deixa eu só ver aqui como é que está aqui O espaço Eu quero diminuir esse espaço aqui Saiu o muro grande Saiu Deixa eu tirar a água daí Joga a água para cá Eu abro esse caminho Manda vim pra cá Vamos retirar esses dois daí Show de bola Já caiu Atratividade Eita O espécime precisa ser funcionado Pronto Aqui não vai ter mais nada Vamos começar a se organizar aqui Iniciando o transporte do espécime Iniciando o transporte do espécime Tá Deixa eu organizar isso aqui E vamos fazer um cercado bonito aqui Ok Vamos lá. Deixa ele fazer ali. Enquanto isso, vamos incubar mais um aqui. Carnotauro. Vai ter que dar uma melhorada no negócio aqui dele. Ele está muito agressivo. Doze. Não. Não vai dar certo. Eu preciso de genética alta. Coisa que eu não tenho. Vai ser escasso. Vamos ter que tentar sintetizar assim mesmo. Já deu problema de novo. Outra coisa, não? Descansa. Descansa. Falta nove minutos. Vamos ver se vem uma galera nova aqui. Sem. Genética. Influência. Salário. Pesquisa. Pesquisa. Expedições mais baratas. Quanto é que eu estou com a expedição mais barata aqui? 17, 4, 1, 1. 4, 1, 1. Então, vamos ver se vai ficar com a expedição mais barata aqui. Vamos colocar aqui. Vamos fazer essa pesquisa mais barata. 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 Água, areia e presa. Água, areia e presa. Acredito que seja tudo o que lhe goste. Legal, um Carnotauro. A gente reconhece de cara esse predador pelos chifres que dão a ele esse visual Rock'n'Roll. Esse dinossauro também tem pernas poderosas que o tornam um belo corredor, então eu ficaria fora do seu caminho se fosse você. Esse dinossauro é bem metaleiro. Metaleiro. Uhul! Estratou vários, hein? Metaleiro. Transporte realizado. Show de bola. Os dois estão se dando bem aí. Nosso lucro aqui vai dar uma melhorada. Estamos precisando de transporte. Quantos visitantes? Agora eu consigo fazer o que eu queria aqui. Tá, tem que esperar. Melhoria de funcionários. Cientistas extras. Beleza. Vamos fazer outro aqui. Beleza. Uau! Olha. Estão brigando. Seus bobalhão. Seus bobalhãozinhos. Bobalhãozinhos. As pessoas só olham e olhando. Uhul! Beleza pura. Serviço. Já vamos dar uma melhorada nesse pedaço do... De... Dos... Como é que se diz? Dos comes e bebes. Beleza. Estamos com duas horas e trinta e seis. Temos alguma expedição aqui para ser feita ou não? Não. Não. Mais uma casa de funcionário não dá. Deixa eu ver o que a gente pode tirar daqui. Essas pesquisas mais baratas aqui são cá. Expedição mais barata. É. Melhoria de cientistas extras. Melhoria de cientistas extras. Núcleo de prerrequisito. Melhorias de custo. Núcleo de prerrequisito. Núcleo de prerrequisito. Melhorias de custo. a beleza e já chegou a nossa parte aqui dos grandes ainda não tá acabando serviços avançados e falando nisso abriu um isso aqui né a taxa da os serviços grandes estão aqui disponíveis sim a avaliação de transportes passeio girosfera eu já tinha feito de transporte vamos ter que se organizar aqui gente eu vou arrecadar uns três mil três milhões três milhões não dois milhões e meio para mim dá um pouco de de baixa nessa parte que eu quero refazer se não tenho medo que vem uma trovoada e a gente fica zerado aí dá um problema contra a tempestade contra a tempestade e aí O que é isso? Hum, peraí. Tivemos esse problema aqui, não tinha pensado nisso. Agora que eu lembrei, fibra baixa e floresta. Fibra baixa, e eles aqui comem folha baixa. Fibra baixa, folha baixa. Fibra baixa. Preciso de floresta. Eu só tenho que ver se eu não prejudiquei os outros. Não fique se achando muito, mas parece que você acabou de aumentar a avaliação do parque. O que eu posso falar? Muito bem. Baryonyx. Já vamos pegar alguns aqui para descansar. Estamos com 41 minutos. 2 horas e 41 minutos. Vamos salvar o nosso jogo enquanto isso. Reino unido. Vamos tirar uma fotografia, né? Ganhar mais um dinheirinho aqui. Enquanto isso o tempo vai passando. Tauro. Beleza. 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 Aqui. Pronto. Alerta de tempestade. Opa. Tchau. Tchau. Uau, olha aqui um cheiro de cuidadoso, gente. Opa, alguma coisa de todos os dinossauros. Vamos descobrir o que está acontecendo e cuidar disso antes que as coisas saiam do controle. Uau, que zebra. Meu, gente. O negócio aqui foi punk. Já venham pra cá. Parece que temos boas notícias. O objetivo mais recente foi concluído. Sabe essa sensação boa de dever cumprido? Ela nunca enjoa. Eu te garanto. Já vamos abrir aqui. Segna energia. Temos que dar uma melhorada no negócio aí, gente. O alojamento está baixo. O alojamento está baixo. O alojamento está baixo. O que é o parque? Vai lá. Pronto. Não ocluda a raiva. Vamos organizar aqui. Então eu vou dar fim nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui e nisso aqui. Nesse banheiro. Nesse banheiro. Isso aqui. Tá, vamos lá. Dá fim nisso tudo. Beleza, agora vamos fazer isso aqui. Essa parte aqui eu vou fazer sair de onde? Se eu boto aqui, eu tenho que pensar lá na frente. Se eu coloco aqui, vai sair daqui e vem para cá. Daqui vem para cá, daqui vai para lá. Posso colocar aqui, talvez tenha torre, não tem problema. Poderia estar colocando aqui. É. E depois eu arrumo aqui e jogo para cá. Porque essa parte de comida, eu gostaria de estar colocando para cá. Quanto mais eu encostar para cá, mais vai pegar para cá. O ideal disso daqui era colocar aqui, né? Esse pedaço aqui. Tá. Vamos, seja o que... Não. Tô fazendo errado. Tira isso aqui fora. Tira isso aqui fora. Tira isso aqui fora. Deixa eu ver se dá para a gente colocar aqui. Tá. Tira isso aqui. Comida. Bebida. Vamos lá. Isso aqui vai sair fora. Agora. Presente. São as pequenas coisas que mantêm as grandes dos empregadores. Avaliação do parque. O próximo objetivo se enquadra nessa categoria. A avaliação do parque está boa, mas pode ficar ainda melhor. Isso aqui vai sair fora. Vamos colocar isso aqui, aqui. Eu consigo jogar isso aqui bem aqui no canto, banheirinho aqui, outro banheirinho para cá, vamos ver o que vai dar, é um grande privilégio passar dias e noites trazendo esses incríveis animais de volta e compartilhando-os com o mundo, considere isso meu agradecimento. Vinte e seis mil, café com chá, esse, esse, esse e esse. Beleza, estamos dando quase o nosso tempo aqui, vamos organizar essa parte aqui também. Obrigado. Não, tem que ser virado para cá. Temos que colocar isso aqui. Ok. 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 Vamos lá. O que é isso? Eu gosto de deixar o terreno bonitinho gente, por isso que eu fico enrolando muito. Não era nem para estar fazendo isso. Mas dá para colocar esses pequenos para cá. Esse aqui é um. Ui! Esse aqui é outro. E esse aqui é outro. Isso aqui. E um banheirinho. Acho que deu para fazer tudo. Precisamos também de um hotel novo. Saiu o hotel aqui já para nós ou não? Já. Então vamos já fazer essa pesquisa aqui. Para acabar com isso aí também de vez. Esse aqui também. Para a gente acabar então o nosso mapa aqui. 3 horas de mapa. O sistema foi reiniciado. Falando nisso. Tem que ativar de volta isso aqui. Toda vez que vocês modificam, né? Do lugar alguma coisa. Vocês tem que colocar de volta o que ela estava selecionada, né? No que se estava, né? Tratamento. Tratamento mais rápido. Ativado. Contra. 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 Tempestades. Vamos lá. Vamos lá. Não, não precisa. Preciso do laranja e amarelo. Não tem, vai ter que ficar assim. Acredito que já deu uma boa melhorada aqui pra gente, né? Vamos ver. Aqui tá legal, banheiro, transporte 100%. Acho que só está faltando pra nós um hotel aqui. Alojamento, né? É, show de bola. Saiu o alojamento, agora nós fizemos um top aqui, bem grande. Pronto, acho que já tá bem organizado esse nosso parque aqui na entrada. Tem que ver um alimentador. É isso aí, gente. Vou finalizar por aqui. Já estamos em três estrelas. E a próxima, então, etapa, né? Ó, já estamos com três horas. Próxima etapa nossa é dar mais uma melhorada nessa parte dos dinossauros aqui. E é isso aqui, um pouquinho disso daqui, isso aqui, né? Mas agora nós já vamos, então, começar a construir mais alguns cercados. Trazer pra cá. Vamos expandir essa parte aqui. Trazer os caminhos pra cá, né? Monotrilho. E começar a fazer uma melhoria aqui, beleza? Gente, é isso aí. Se inscreva no canal. Dê um joinha aí. Só tenho que agradecer a todos vocês que participam aí do canal. E é isso aí. Compartilhem com seus amigos aí que jogam o Jurassic World Evolution 2. E qualquer dúvida, deixem ali nos seus comentários. Forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.